Luzes da cidade nova Desde quando tudo volta em porta Acho normal de imaginar Nós dois Cor de cinza e festa Na cidade que não presta Tudo estranho e lindo, amor O gosto do veneno Eu não deixo o tempo parar Nesse desfolhar de rosa Para toda força que nos dobra Eu só trago o mar De algum lugar Comigo, linha branca Dança solta Faz o meu destino, amor No sopro do sereno Eu não deixo o tempo parar 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 Eu não deixo o tempo parar